Fala, galera! Meu nome é Rafael, sou professor e artista. Vamos falar sobre o preenchimento de autoavaliação das competências socioemocionais lá na Secretaria Digital. Para isso, a gente vai partir do princípio e eu vou mostrar tanto no computador quanto no celular. Para começar, você vai lá na SED, que é a Secretaria da Escola Digital. Vem aqui no titio Google, digita SED. E aí você tem aqui o primeiro endereço, que é a Secretaria da Educação Digital. E aí você vai fazer o seu login. O seu login é o seu RA, o número do seu RA, com o F de nascença, que no caso aqui do nosso aluno Cobaia, é SP de São Paulo. E aqui a nossa senha vai ser a mesma senha do Centro de Mídias. Só entrar aqui com a senha. Clique em acessar. Pronto, você está na sua Secretaria da Escola Digital. Se tiver alguma pendência, ela vai abrir um pop-up aqui. Vários pop-ups. Lembrando que aqui em cima nós temos a confirmação, que é a sua conta de informações pessoais. E aqui do lado esquerdo, nós temos o menu aluno, autoavaliação socioemocionais, preencher autoavaliação. Ele vai processar. E aqui nós temos a primeira aba, é de instruções. Beleza? Para você ler, entender como é que funciona, as rúbricas, o nível de cada um, que cada pergunta vai ter escrita de alguma forma. Beleza? Aí você vai clicar em avançar. E aí você vai fazer o primeiro teste para falar que você entendeu, né? E aí você seleciona aqui de acordo com o seu perfil e clica em avançar. Cada aba, cada área, vai ser referente a uma competência socioemocional tratada aqui em cima. Você vai preencher todos esses campos? Não. Você vai preencher apenas a aplicação em cima do primeiro bimestre, certo? Então você vai ler quais competências socioemocional que estamos tratando, ou por que ela é importante, entender cada rúbrica, cada nível, e se autoavaliar aqui. Eu vou colocar o do nosso aluno aqui no meio, e você vai criar uma justificativa. No caso, eu vou colocar teste, porque é realmente um tutorial para vocês, só para vocês verem, mas você vai explicar por que você se achou 2.3, né? Que é entre o consigo concentrar e depois o consigo evitar distrações, né? Fez isso, clique em avançar. Você vai fazer isso com todas as habilidades. Feito isso com todas as habilidades, você vai vir aqui, vai clicar em finalizar. Depois que você terminar, você não vai poder mais finalizar, então tenha certeza que você está respondendo certo. No caso, eu não vou fechar, porque eu fiz um teste, não coloquei a avaliação correta do aluno, então eu vou cancelar. Bom, galerinha, é isso. Depois que você finalizar, ele vai ficar fechado, né? Quando você quiser consultar, você vem em consulta aqui do lado, né? Aí você vai ter certeza que ele completou aqui, questionamento socioemocional primeiro trimestre. E aí ele já pode sair do seu usuário. E agora eu vou tentar fazer a parte do celular, da parte mobile, beleza? Bom, galera, continuando aqui, né? Estou aqui no meu celular pessoal. Para acessar a sede aqui, vocês vão estar utilizando o seu navegador, né? Aí vocês vão lá de novo, lá no Google, digita sede. Vou até pesquisar aqui para não ir direto para o site. Aí aqui sempre na primeira opção, sede.educacau.sp.gov. De novo aqui, você vai preencher com seus dados de RA e SP, né? Então, deixa eu entrar aqui com a informação. E a sua senha. Que lembrando, é a mesma senha do CMSP. É tudo a mesma senha. CMSP, sede, e-mail institucional, tudo igual. Entrou aqui, vai ter os seus pop-ups, né? As informações que você tem pendente para resolver aí suas capivaras. E aí aqui, o menu, ele vai estar minimizado nesse hambúrguer aqui, nessa caixinha de menu. E mais uma vez, aluno, autoavaliação, preencher autoavaliação. E vai ser o mesmo procedimento. Ele já vai dar os pop-ups iguais. Ele não vai dar aqui, porque a gente já respondeu lá no... no navegador, né? Mas aqui ele vai... dar as mesmas informações, do mesmo jeitinho. Você vai lá, avançar, 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 finalizar. Beleza? É isso aí, galerinha. Espero ter ajudado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.